Fala galera, ZigField na área, hoje finalmente pra fazer o especial Tickets, galera, exatamente, Summon Tickets, eu juntei todos os tickets que eu podia, meu, tava deixando todo mundo com agonia e eu também porque eu não via a hora de gastar todos eles e agora é o momento galera, porque depois de todos esses Summons que eu passei, eu não consegui nada, então o mínimo tem que acontecer hoje nesse especial de tickets, então eu acabei de sair da minha derrota do Stark, mas cara, hoje pelo menos alguma coisa há de sair, não é possível, vamos comigo galera, porque mano, tem muita coisa pra vir, então vamos lá hein, bora galera, o negócio é o seguinte, o Kisuki já tinha falado comigo, não vai falar de novo né, e a gente tá no mesmo Summon ainda, então primeiro eu vou mostrar pra vocês, eu tenho três Tickets garantidos lá, né, então um é esse Tutorial Edition, né, que é o mais simples aqui, tem o dois normais, 20 do 4 barra 5, 35 do Brave Soul, então sem mais nem menos eu vou chegar jogando esse daqui, porque eu já quero abrir o negócio, tá abrindo do jeito que você tem que abrir, então são pelo menos três personagens, cinco estrelas garantido e vamos ver quem que abre isso aqui pra nós, o Homem das Ciências, ô louco chegou, não é possível, já abriu com o Maiori, meu Deus, mano, não é possível, só volta cara, caraca, mano, abriu com o Maiori que eu já tenho ainda, que é pior, nossa mano, beleza, esse Ticket aqui, eu não tinha muita esperança, então galera, como eu não tenho o que esquentar, vamos lá, um 10x de cada, 10x de Brave Soul Ticket, vamos ver, hoje é dia de gastar, eu posso jogar aqui direto 50 sem ter que limpar, vamos ver, nada, beleza, o primeiro 10x, nada, agora vamos um 10x de 4 barra 5, eu nunca fiz um 10x de 4 barra 5, mano, isso aqui é da hora, mas vamos lá, né, diz a lenda galera que talvez se eu jogar tudo de uma vez também não vem nada de nada, mas eu não sei, vamos ver, já não veio, não veio, mesma coisa, eu enchi agora a minha conta desses caras, eu tenho pelo menos muito 4 ali, né, se não veio 1, 5, veio tudo 4, então eu pelo menos eu tenho que tirar um personagem novo nisso tudo, pra mim usar tudo que eu pegar nele, né, então vamos ver, o que eu posso fazer aqui ainda, caraca, tem muita coisa, os prêmios summons, talvez galera, eu faça alguma coisa no final desse vídeo, tipo jogar 200, jogar 100 pelo menos ali, pá 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 pá, vai que sai, o meu Grimo Joe, da conta 1, saiu no prêmio suma um ticket, no prêmio aqui laranjinha, laranja não, né, só dar o tônico, no cinza, cara, eu acho que foi uma sorte extrema, mas vai que, né, vamos lá galera, eu vou jogar mais um, deixa eu ver uma coisa, o que eu tenho aqui, tá ótimo, vamos lá, vamos jogar logo outro, ai, porque mano, já comecei com o Mayuri, cara, que isso, eu acho que ninguém espera tanto pra jogar assim 5 estrelas, tá ligado, vamos ver, hehehe, é um machiro, ah, que deu bom, deu bom, deu bom, nossa mano, aí ó, já valeu, já valeu, caraca mano, era uma das coisas que eu mais precisava, machiro sua linda, galera, agora eu tenho 20, 20% de damage taken, pro meu Zaraki, mano, nossa, cara, nossa, ó, ticket, muito obrigado, ticket, dessa vez, eu, eu achei que eu ia me ferrar, saquei da machiro, mano, eu vou meter ela 200 pra ela dar o bônus pro Zaraki virar um monstro, véi, só digo isso, bom galera, então vamos continuar, beleza, então ó, já não passei em branco, véi, vou até jogar 25 aqui, ó, só porque eu tô feliz, cara, que isso, mano, de verdade, machirinha aqui, ó, já zerou, tá ligado, já zerou, zerou, porque só ela, galera, vai realmente dar um up assim na minha equipe, é 20% de damage taken, sem contar que ela é um personagem forte, então, mano, já zerei, vamos jogar aqui, ó, 10x de novo de Brave Soul Ticket, podia vir, tinha que vir pelo menos mais um personagem nesse ticket tudo, né, ó, o que que é isso, Brave Soul, Brave Soul, faz isso comigo não, eu vou jogar mais 10 daqui mesmo, direto, vai, Brave Soul, mostra pra eles ali que o Brave Soul tem poder, vai, Brave Soul, vamos, Brave Soul, Brave Soul, sobreviver, que que eu falei, vamos ver, a Shogetsuga final de novo, mano, repetido, e eu vou falar pra vocês, o especial tá tenso aqui já, eu vou cortar, mas pode vir outro, mas, mano, outro, deixa eu ver se veio mais alguma coisa, outro Ishigo, nossa, galera, se liga, olha esse daqui, galera, 4 barra 5, mano, vem mais um, se vir, agora, estou atrás de mais um Ishigo e mais um Ukiora, pra eu ter algum personagem com 5 barra 5 de especial, então, isso daqui eu gasto mesmo Orbs, de verdade, só pra ir atrás, pra ver se eu consigo, mas olha, eu gostei, eu não achei ruim não, isso daqui não é o repetido que eu acho ruim, mas, vamos continuar na caça, já veio um a mais, então, já peguei 4, 4, 5 estrelas, por mais, né, mas vamos lá, tá indo, tá legal, galera, tá legal, vamos ver o que acontece aqui, bom, eu acho que eu vou jogar um desse aqui, vamos ver o que acontece, Ah, aqui nada, esse aqui é muito difícil, ó, e até já travei ali, vou jogar mais 10 aqui, vou dar uma limpada na conta e já volto, aguenta aí, ó, galera, eu tô tendo que evoluir os personagens aleatórios, só pra tirar os personagens que eu tenho, mano, mas enfim, vamos lá, Dondochaka, mano, Dondochaka é top, quem disse que não, vale, vale, vale porque dá até pra usar o lance do Link dele, é mais ou menos, né, porque como é damage take vermelho, né, são poucos que tem damage take vermelho, então, bora. Então, vamos continuar, galera, olha, então, já tá legal, né, eu acho, galera, que dá pra ainda dar uma brincada, então, vamos dar minha última esquentada aqui, eu vou jogar duas vezes aqui, né, no prêmio, nem sei quantos prêmios eu gastei, vamos ver, vamos ver, nada, e eu vou jogar todo o resto que eu tiver e finalizo com os últimos tickets, com o último ticket, né, então, é, cara, pra mim realmente já valeu a pena isso daqui, né, por mais que, ah, não veio repetido, realmente, mais um, mas não importa, porque até o repetido eu achei bom, tirando o Mayuri, né, o Ishigo pra mim foi perfeito, cara, podia vir mais um, cara, se vir mais um Ishigo eu ainda ia ficar feliz, que aí finalmente eu fecho, tendo um personagem 5 barra 5 de especial, aí dá pra fazer até um vídeo, cara, mostrando como é que fica, né, mas é isso aí, galera, vamos lá, eu vou aqui nesse 10x de 4 barra 5 primeiro, porque o Brave Soul Ticket parece que tem mais chance do que esse daqui, cara, não, olha aí, 5, 5, ae, alright, leave it to me, deixa isso comigo, o Rose eu não tinha, mano, ae, galera, ó, que isso, ó, 4 estrela, mano, peguei dois que eu não tinha já, o Rose, cara, o Rose veio no 4 barra 5, ou seja, já temos um no, no Brave Soul Ticket, certo, e um no 4 barra 5, né, e mais 3 no Ticket normal, galera, mano, sério, ó, fechou, na moral, agora sim eu dei sorte, mano, que esse Rose eu não tinha, cara, tá ótimo, nossa, mano, eu vou até cortar, eu não acho que vai vir outro, olha aí, eu não tinha o Rose, deixa eu ver se tem alguma coisa, não, não veio, ah, galera, mano, agora sim, esse especial de Ticket, ó, mais que valeu, muito, muito seja bem-vindo, muito seja bem-vindo, Rose, a minha equipe, que eu não tinha, agora eu tenho, e tá ótimo, galera, caraca, ó, vamos lá agora, vamos finalizar isso aqui, vamos fechar com chave de ouro, jogando, eu nem sei quantos, quanto que tinha lá, mas vou jogar mais um aqui, mais 10, pra ver, eita, nós, mano, tinha que, se viesse um aqui, aí já era, ó, essa é uma pena, é isso aí, eu tenho três, três slots ali, quase que certinho, na verdade, vai faltar, né, então, eu vou fazer o contrário, só porque eu tô com preguiça de ir lá, limpar e voltar, então eu vou jogar esses meus Sumo Brevisor aqui, no final, então, vamos jogar o último Ticket, eita, galera, vamos ver, porque o último dá mais emoção, achar que pode vir, do que um que é garantido, né, então vamos ver, mano, se vinha o Kyora ou o Ishigo, não, já não é, we refuse a break, we be too strong, não, não tinha, Zambi Maruzona, ah, já era, mano, esse, esse especial, ó, mega valeu, galera, tá ótimo, olha aí, até liberei coisa no álbum, 450 personagens liberados, Zambi Maru, seja bem-vinda, outro Damage Taken, ótimo, ó, perfeito, agora sim eu digo, galera, eu tô feliz, Calabi, você não me deu os personagens com Orbs, mas nos Ticket de graça, ó, acabou, galera, é isso aí, e ó, eu vou jogar, cadê, o que eu tenho aqui, aqui eu não tenho nada não de especial, mas eu vou jogar esses 10 aqui, é lá, só pra jogar mesmo, porque, mano, nossa, velho, depois desse especial aqui, cara, é só curtir, mano, agora sim eu tenho personagem pra upar, e personagens bons, né, porque pelo menos assim, garantir Orbs, garantir um monte de coisa, galera, já era, acabou, definitivamente, esse aqui foi o especial de Tickets, galera, e eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei, cara, não, sério, na moral, galera, eu vou indo nessa, porque eu tenho ainda muita coisa pra fazer agora, e eu deixo vocês com meus últimos 5 Brace of Tickets, vai que, né, então, galera, é isso aí, muito obrigado por assistir, e fui, porque, cara, agora sim eu tenho personagens pra upar, vamos ver? Uh, seria pedir demais, né, valeu!